Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para vocês conteúdos sobre a vida em movimento, sobre o que move a gente. E olha só você que transporta o Brasil de verdade. Já começa o vídeo deixando aquele joinha, aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí e aciona o sininho para receber todas as notificações. Hoje nós estamos no lançamento da Stellantis, três marcas, um produto. Eles estão lançando as novas versões da Peugeot Expert, da Fiat Escudo e da Citroën Jumpy. E claro, você não perde nenhum detalhe aqui com a gente. Bora lá! As três marcas fizeram um lançamento simultâneo de suas vans, que são feitas para motoristas com habilitação categoria B. E são equipadas com motor 1.5 litro turbodiesel HDI, que gera até 120 cavalos de potência e cerca de 310 Nm de torque. O câmbio segue sendo o tradicional de seis marchas manual, com a alavanca posicionada bem próximo ao motorista. As novidades no visual do Citroën Jumpy, Fiat Escudo e Peugeot Expert estão na sua nova identidade visual, que segue a identidade de cada uma das marcas. Além disso, tem novos para-choques frontais, faróis reformulados e grade do radiador redesenhada. As rodas são de aço estampado de 16 polegadas, com novas coberturas plásticas. A parte de trás tem novos logotipos nas portas duplas, que tem abertura de até 180 graus. Por dentro, o painel passou a ser 100% digital, com desenho atualizado, e tem um novo volante, agora com assistência elétrica e comandos do sistema de som, além daqueles comandos com limitador de velocidade e controlador também. O novo console central traz saídas de ar-condicionado reposicionadas, com um novo compartimento acima do câmbio para guardar objetos. O rádio tem tela sensível ao toque de 5 polegadas, conexão Bluetooth e conector USB para recarregar o celular e fazer a transferência de dados. Os novos Jumpy, Escudo e Expert podem carregar quase 1,5 tonelada de peso, com um baú de carga de 6,1 metros cúbicos, um volume que pode ser acessado por uma ampla porta lateral de correr e duas portas traseiras, como eu já disse, que tem abertura de 180 graus. O peso bruto total dos veículos é de 3.212 quilos. A Citroën, a Fiat e a Peugeot já começaram a vender as novas versões da Jumpy, Escudo e Expert a partir do último mês de agosto, em duas versões. A Cargo, que é o furgão, ao preço de R$ 211.990, e a Vitre Multi, que pode ser transformada em veículo de passageiros, por R$ 217.990, e a garantia é de 3 anos. É essencial, olhando assim os comerciais leves, ele foi o que impulsionou a marca nos últimos anos até a chegada do 208, falando de um portfólio total, não estou falando só da Peugeot como comerciais leves. A gente sempre teve partner no portfólio, uma solução com porta lateral que a nossa co-irmã agora, a Fiat, não trazia com o Fiorino. Isso era um diferencial de mercado muito importante, mas com a chegada do Peugeot Expert, foi realmente a mudança de chave em termos de volume e relevância da Peugeot no segmento, sem dúvida nenhuma. Você vem falando do, isso é muito importante, se eu estou falando de pré-pandemia, onde a importância já era muito grande no portfólio, mas durante a pandemia alavancou demais as vendas do modelo. E essa estratégia multimarcas da Estelante, é interessante? E aí até no lançamento do veículo eu perguntei para um de vocês executivos, sobre como que coexistem as três marcas dentro desse guarda-chuva e como que fica a preferência do cliente. E eles me disseram que o cliente é fiel à marca. Eu queria que você falasse sobre isso, essa relação, já que a gente está falando do cliente de veículo comercial, ele está acostumado a ir naquela concessionária, ele gosta da marca. E aí, por isso que ele faz essa escolha? Com certeza, certeza absoluta. Tanto é que, enfim, os números de vendas estão aí. A gente não tem como dizer que a Fiat, trazendo o escudo, teve um aumento significativo nas vendas e, consequentemente, o market share hoje é maior do que a própria Peugeot e a Citroën nesse segmento. Porque os clientes fiéis da marca que compravam o Fiorino não tinham essa evolução, você tinha um vácuo de oferta ali da marca, depois tinha o Fiat Ducato e ele veio para preencher. Então, consequentemente, você vende um volume histórico de 40 anos de Fiat Fiorino, onde o cliente algumas vezes vinha para a nossa marca e voltou a transitar com a Fiat e depois o Ducato. Mas a gente mantém uma importância muito grande de clientes que vinham também do partner e encontravam a Exper. Então, assim, o volume é muito grande ainda com o Peugeot. E sim, o cliente é fiel à marca, mas mais do que a própria marca, você ganha em capilaridade. A gente, como Estelantes, não tem como dizer que a Fiat, que possui a liderança de comerciais leves, colocando, lógico, picapes no bolo, é importante. E a capilaridade de uma marca que está há mais tempo no Brasil. Então, isso ajudou também. Pensando como Estelantes, uma forma... Saindo da minha cadeira de Peugeot e olhando como Estelantes, foi uma decisão corretíssima. A gente aumentou a oferta. É isso. E aí, curtiu o vídeo? Se assistiu até aqui é porque se interessou e se curtiu. Deixa o like, que ajuda demais o nosso trabalho. E fica aqui com a gente na TV Transporta Brasil. Toda quinta-feira tem o Transportalx, que é o podcast que transporta o Brasil de verdade. E, ó, se inscreve aí e segue a gente aqui, ó, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. E para ler o nosso noticiário, é só entrar aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Leo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!